Gostei do seu jeito! Te dou meus parabéns! Só falta uma coisa pra ser uma portadora perfeita! Muitos queijos! Então vai ficar muito feliz, Pleg! Eu moro no hotel! E o restaurante tem o maior estoque de queijos de Paris! 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 Mas precisa tomar muito cuidado! O que eu mais tenho é cuidado! Pois é! Tem cheiro de queijo! Mas não é queijo! E você tem que limpar isso? Que tal mandar um cataclismo na sua irmã? Não adianta, Pleg! Zoe, não pode deixar que te tratem assim! Ninguém fala comigo desse jeito! Pergunta pros Tiranossauros! Quer dizer, se você achar algum! Porque agora eles não são mais tão metidos, não é? Acho melhor não criar problemas com essa família se eu quiser proteger minha identidade secreta! A gente começa abrindo mão do queijo e termina abrindo mão da dignidade, da liberdade e da justiça! Acho que você gosta de exagerar um pouquinho, não é não? É! Principalmente quando eu tô com fome! A Chloe tá certa! Eu sou ridícula! Você não é! Você foi incrível! O que você fez no refeitório foi herói que você nem tava com traje de super heroína! Nunca mais deixa ninguém pisar em você, Zoe! De agora em diante, você é que manda! Ah! Foi uma honra pra mim ser seu Kwame!